Olá amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, com a gente está tudo bem, graças a Deus Bom dia meus amigos, tudo bem com vocês? Amores, hoje eu vim aqui com vocês, eu e meu esposo Que eu vou estar fazendo uma pamonha de forno e um curalzinho pra gente Eu não gravei batendo milho e coando, né? Porque o cural eu sempre passar pela peneira A pamonha não, tá? Você vai fazer com ele grossinho e tudo E eu não gravei, né? Pra não ficar aquele negócio de liquidificador batendo, aquela barulheira, né? Então eu vou estar mostrando aqui pra vocês Eu vou estar ligando aqui o fogo Ah, os ingredientes eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? No cural, vai amor, começa a mexer Foguinho alto de início No cural eu coloquei açúcar só, né? O milho, o leite e o açúcar Agora eu comprei aquele coco fresco E ontem a gente tirou a casca dele, ralamos, tá? E esse daqui é aquele que fica no finalzinho, os pedacinhos Aí a gente resolveu colocar os pedacinhos assim também no cural, tá bom? Então eu vou levar vocês aqui pro fogão Ó, ele tá mexendo Dá um tempinho aí, amor, peraí Ó, vamos pôr esse coco aqui, né gente? Ficou meio graúdo os pedaços, mas como vai cozinhar, né? O milho ainda Então ele vai dar amolecidinha E coco também é gostoso, né gente? Pra morder assim, não é a coisa tão, né? Tudo E nesse, ah Deixa eu explicar pra vocês Olha o coco que a gente ralou Esse é o ralado, aquele dos pedacinhos que restou Ainda sobrou, né amor? Ainda tem mais um tanto na geladeira, gente Rende, viu? Dá trabalho, mas vale a pena Aqui tem um queijinho branco, tá? Fresco E aqui Deixa eu pegar Uma colher Tá mostrando Pra vocês Tá? Tampando um pouco o trabalho Do meu esposo A nossa A nossa pamãe de forno Vai ficar assim, tá vendo? Esses daqui, gente São a margarina, tá? Que eu coloquei Como tava aqui ongelada Ela ainda não deu uma Dissolvida Mas você vai pôr no forno, né? Então aqui Deixa eu ver agora aqui Não sei se Acho que não vai ter como vocês verem, né? Mas Eu vou tá adicionando o queijo, né? Que é o queijo fresco Eu piquei os pedacinhos aí Do queijo Coloquei no meio da nossa pamonha E O nosso coco, né? Vou pegar uma colherzinha limpa Um garfo mesmo Pra soltar Aqui nessa pamonha Vocês olham e falam Nossa, já vai queijo Põe coco sim Que pra quem me conhece aí No meu cantinho Sabem que eu amo coco ralado A oportunidade que eu tenho De pôr coco ralado Amores, nas coisas Eu coloco mesmo Eu amo coco ralado Então Mais um pouquinho Ele quase congelou Porque tava na geladeira Depois ele mais pra... Ó Vou mostrar pra vocês como fica Deu bastante, né? Olha o tanto Só que agora Eu vou colocar em banho-maria Esse daqui Eu vou colocar ele em banho-maria O forno já está aquecendo De 180 graus E Eu vou deixar ele cozinhar Em banho-maria Por cerca de... Gente, vai uma hora Mais ou menos, viu? Pra fazer essa pamonha Que eu já fiz uma vez Deu uma hora e meia quase Porque Demora, né? Tem que cozinhar o milho Bonitinho e tal Mas olha Com bagaça Manteiga E o coco Já ajuda a ficar um pouquinho Mais resistente à massa Né? Os nossos ingredientes Então é isso aí, gente Vai, amor Força na peruca Então é isso aí, gente Agora eu vou levar no forno, tá? Aí quando tiver engrossando Já o nosso Curalzinho Aí eu trago vocês Pra eu estar vendo Como é que está Não vou poder mostrar A nossa pamonha no forno Que não tem condição De pôr o celular No forno quente, né? Ai, desculpa, gente Engasguei aqui Também fiquei mastigando Esses pedacinhos de coco, né? Para, né? Na garganta Aí eu trago vocês, tá? Pra ver como que já vai estar O nosso andamento Do nosso cural Tá bom? Amores, eu disse que não dava Pra filmar dentro do forno, né? Mas como eu não tinha mostrado Pra vocês Então está aqui, tá? Nossa pamonha Dentro da panela Já em banho-maria E eu untei A forma Só com margarina Tá bom? Antes de pôr Os nossos ingredientes Ok? Amores, voltamos E antes de estar mostrando O curalzinho Já engrossando Deixa eu falar Uma coisa pra vocês Vocês não reparam, tá? O cabelo Tá toda a cozinha, né? Faltou a minha toquinha, né? De ficar no fogão Que é o certo, né? Pra não cair cabelo Na comida, né? Eu tenho aí Mas acabei nem colocando Mas na hora da gente Estar provando A nossa pamonha de forno Nosso curalzinho Eu vou tomar um banho Ainda não ajeitadinha melhor E vocês desculpam A hora que eu fui filmar Já o nosso A pamonha no forno Em banho-maria Porque queimou a lâmpada, né amor? Do forno E a gente até agora Não trocou ainda, né? Mas a gente vai estar vendo isso Então, gente Olha lá Começou a engrossar Tá vendo? O nosso cural Ó Hoje aqui teve Como se diz Exercício de musculação Viu? Não é que o nosso hoje foi? Sério Ó Tá começando a engrossar Tá vendo? O nosso curalzinho E agora, gente Eu vou desligar Desligar não Vou baixar o fogo E vou tampar Nossa panela Um pouquinho Assim Que vai começar Pular um pouco, né? Pra ele dar aquela Cozinha Não fechar tudo Tem que deixar entreaberto Porque se fechar tudo Ele vai aumentar Vai derrubar todo no fogão Fazer aquela maravilha De sujeira E vai dar uma cozinhada aqui Aí depois A gente vai estar voltando Com vocês Na hora que tiver geladinho A gente vai Colocar numa forma Vou colocar uma canela em pó Porque eu gosto Você também, né amor? Gostamos Aí, gente A gente vai Estar voltando com vocês Que eu vou fazer ele de corte Eu não quero um cural cremoso Eu quero um cural de corte Tá bom? E o nosso Pamunha de forno Também A gente vai voltar com ele Bonitinho pra vocês Tá bom? Então até já Tchau, Mãe Já tá vendo a nossa Obra de arte Tchau Oi Voltamos Com as nossas Obras de artes prontas Lembra que eu falei Que a gente ia voltar Gente, eu vou mostrar pra vocês Nossa Pamunha de forno Ó Já Tirei um pedaço Dois pedaços, né amor? A gente partiu ele agora Tá geladinho Tá? Deixamos umas duas horas Na geladeira Um pouquinho mais Ficou maravilhoso Quando ele assou, gente Ele subiu aquele cheirinho De queijo, sabe? Derretido Uma delícia Aqui Foi nosso cural A gente já tirou também A gente colocou aqui no pratinho Pra tá provando junto com vocês Aqui ainda ficou mais uns pedacinhos Que a gente tirou aqui E aqui, pessoal É o que eu vou saborear agora Bom dia pra vocês Tudo bem? Um bom domingo aí Vamos provar agora O nosso A nossa Camanha de forno Nossa, de primeira, gente Eu já peguei uma pedação de queijo aqui Porque eu não esquentei Eu gosto dele assim Geladinho, né amor? Mas pode pôr no micro-ondas Se vocês quiserem, tá? Dá uma esquentadinha aí Porque derrete o queijo Tem gente que come pamonha quente Outros comem, né? Uma temperatura normal Pessoal, é uma delícia Eu amo milho E eu trabalho no meio do milharal Lá é milho pra todo lado Então não tem como rejeitar É muito gostoso É muito gostoso Recheado com coco Pensa no trembão Tem coco e tem queijo branco Hum Hum, tá bom, né amor? Gente, é mesmo que comer uma pamonha Só não tem a casca, né? Do milho Mesma coisa Não é amor? Igual? É uma delícia Eu acho que se esquentar também fica bom, hein? Né? Gente, agora Tá uma delícia, pessoal Eu vou provar um curãozinho Cheio de coco, ó Recheado Ó Deixa eu levar pra vocês verem Ó Curãozinho Eu vou ser sincera, gente Falei pro meu esposo Eu gosto de curar o mais firme De corte mesmo Que fica durinho Você precisa comer nem prato, né? Mas não sei o que eu fiz aí Que ele não ficou muito durinho, não Ela quer tudo perfeito, pessoal Perfeição só em Deus O negócio comigo é comendo Não tô nem aí Se ficou mole ou duro Tô comendo Tá bom demais Hum Coloquei canelinha em cima Não é, gente É que Quando eu era criança Minha mãe fazia, sabe? A gente virava da roça, né? Aquele cural durinho e gostoso E da outra vez eu fiz, né amor? Ficou bem durinho mesmo Ficou Mas dessa vez E eu já nem cumpro na feira Aqui Que é na rua da nossa casa Que tem a feira de sábio Eu já não compro Porque eu não gosto dele assim E o meu acabou ficando igual na feira Hum Mas tá bom Como o meu esposo disse O importante é comer, né? O que tem vontade Então tá, gente Ó Todas As duas receitinhas Do coral da tua mãe Eu vou deixar na descrição do vídeo O coral Eu bati com a água O milho Depois acrescentei o leite Na hora de fazer o coral E a pamulha de forno Eu já bati com o leite Tá bom? Mas eu vou deixar tudo Na descrição do vídeo Pra vocês Boa, né, amor? Ah, delícia Eu nunca paro de comer mais, gente Pra despedir de vocês Meu Deus Então, gente Tá? Que vocês tenham um ótimo domingo Domingo abençoado Domingo cheio de paz Amor Entre família, né? Que Deus abençoe todos vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixo já os comentários lá embaixo Pra gente Se vocês gostaram Se vocês também gostam de coisas com milho Né, amor? Ô, pessoal E o que vocês quiserem saber Sobre eu e a minha esposa Deixa o comentário lá A gente faz o que vocês querem O que vocês gostam Vocês deixam na comunidade, tá, gente? Minha, assim Se vocês quiserem Alguma perguntinha, assim Alguma coisa sobre a gente Que até o momento, né? Vocês conhecem a gente assim, né? Mas vocês não sabem Se a gente tem filhos, netos Se a gente é casada há muito tempo Se não é, tá, tá Então, se vocês quiserem saber Vocês deixam na comunidade Que a gente tá respondendo vocês Então, até o próximo vídeo Deixa o seu joinha Se inscreva no canal, gente Pra tá ajudando a gente, tá bom? Pessoal, meus amigos Fica com Deus Que Deus abençoe A semana de vocês O domingo O mês O ano Que Deus há de abrir caminhos Portas Naquilo que é impossível É homem Mas para Deus Nada é impossível Fica com Deus Deixa um joinha lá Um abraço Até o próximo lá Tchau Até, amores Tchau 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 Obrigado.